O Guia Azul corre por todo o campo, mas nas ruas ele respeita o pedestre, atravessa na faixa e faz um novo sinal onde não tem sinaleira. A faixa é o lugar do pedestre. Quanto mais gente fizer o novo sinal, mais a faixa será respeitada. Uma campanha da cidade de Porto Alegre.